Salve Maria Santíssima, seja bem-vindo de novo ao nosso canal católico. Esta aqui é uma oração poderosa para libertar as pessoas do vício da bebida. Esposo, esposa, pai, mãe, filhos, netos. Meu irmão, minha irmã, aqui nas nossas orações, nas homilias do Padre José Augusto, eu fico lendo os comentários, às vezes, e eu vejo a quantidade de pessoas que ainda sofrem com o problema da bebida. Algumas pessoas pedindo libertação por si mesmas e outras pedindo pelos seus entes queridos. Separamos esta oração poderosa, mas faça ela com vontade, com fé. Em primeiro lugar, peça a fé a Deus nosso Senhor, para que você faça ela tendo a certeza de que ela produzirá frutos. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos, eu sempre falo aqui, Deus colocou um anjo da guarda que vai à nossa frente para nos libertar de todo o mal. Então, em primeiro lugar, reze sempre pelo anjo da guarda desta pessoa também. Quero convidar você a fazer esta oração em forma de campanha. Você pode fazer uma vez só? Pode sim, mas você também pode fazê-la em forma de campanha. Qual é a sua campanha? A minha campanha será durante nove dias. Então, pegue essa mensagem, esse vídeo, compartilhe com o seu WhatsApp, com o seu grupo de WhatsApp, aquele grupo que tem só você e você mesmo, sabe? A maioria das pessoas tem. Ou então, encaminha para sua filha, para alguém, que você vai conseguir ir lá todos os dias e clicar na oração. A oração, ela é bem curta. E aqui embaixo na descrição, eu vou colocar um tópico que você vai clicar e vai pular essa introdução e vai direto para a oração. Dessa maneira, você pode fazer em forma de campanha. Fazer por nove dias seguidos. Ofereça ao Senhor. Toda campanha que você fizer, você tem que oferecer ao Senhor. Eu ofereço essa oração durante nove dias a Nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Mãe Imaculada. Eu ofereço junto com o meu anjo da guarda. E faz durante nove dias. Ou então, associado a isso, você faz uma abstinência. Ah, eu vou fazer uma abstinência, um exemplo, de carne nesses nove dias. Vou fazer uma abstinência de feijão, de arroz. Vou fazer uma abstinência nesses nove dias de não assistir televisão. E faz as orações, desculpa, as orações todos os dias. Faz as orações, fala isso para Deus. Senhor, eu oferto esses nove dias, essa campanha de oração, pela libertação do vício, do álcool. De fulano, de tal. Fala para ele, para Nosso Senhor, quem é a pessoa que você quer fazer essa campanha. E também, oferto uma abstinência de sorvete, de televisão, de mexer no Instagram, no Facebook, durante esses nove dias. E dessa maneira, você volta nesse vídeo e faz. Para você não ficar procurando vídeo na internet, por isso que eu sugeri você encaminhar para o seu WhatsApp. E aí, no seu WhatsApp, você vai lá e pum, clica todos os dias, logo pela manhã e já faz a oração. Meu irmão, minha irmã, peço a você, ao final do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vamos juntos sempre mais alto fazer o bem. Porque Deus é forte, é poderoso. E esse Deus poderoso quer realizar milagres. Vamos nós trabalharmos para que Deus realize esses milagres nas nossas vidas e na vida dos outros. Fique agora com o vídeo. Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Ou melhor, fique agora com a oração. Oração poderosa para a libertação do álcool. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, pedimos que Nossa Senhora São José e o nosso Anjo da Guarda passem à frente. Em primeiro lugar, Senhor, colocamos esta pessoa. Meu irmão, minha irmã, fale o nome da pessoa ou pode até colocar nos comentários. Colocamos esta pessoa, Senhor, sobre a custódia de São José, de Nossa Senhora e do nosso Anjo da Guarda. Estamos aqui reunidos para orar, Senhor. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você já tenha colocado, se você estiver fazendo uma campanha de oração e já tiver colocado outros dias, escreve novamente o nome desta pessoa. Nós representamos, Senhor. Este irmão, essa irmã. Apresentamos a sua vida, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas onde foi que essa doença entrou na vida desta pessoa. Nós pedimos libertação, Senhor. Se essa doença entrou, seja por herança genética, tenha sido por uma formação, uma má formação, seja pelos amigos, seja por uma desilusão, seja por um trauma, Jesus, nós pedimos para que o Senhor entre na história desta pessoa. Desde o momento da concepção desta pessoa até hoje, o teu poder, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, regenere, Senhor. Liberte, liberte essas pessoas no seu amor, Senhor. Tantas pessoas foram te apresentadas, Senhor. E apresentados a ti, nós colocamos esta pessoa para ser curada, liberta de todos os espíritos impuros. Eu, junto com esses irmãos que estão aqui nos comentários, Nós colocamos em oração por cada um deles e clamo a vossa misericórdia. Nós clamamos a vossa misericórdia. Restaura a vida daqueles que estão aprisionados pelo vício do alcoolismo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos. Nosso Senhor disse que tudo aquilo que pedíssemos em teu nome, o Senhor nos daria, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Liberta esse irmão, essa irmã, cativo da bebida, cativo do álcool. Liberta essa pessoa que se encontra aprisionada nesse vício. Qualquer vício, mas em especial, Senhor, do alcoolismo. Nós pedimos, Senhor, que a sua mão santa, forte e poderosa esteja sobre a vida deste irmão, dessa irmã. Pedimos também, Senhor, pelos familiares que tanto padecem que eles tenham discernimento e que saibam lidar com esse problema, mas não que aceitem, mas que o Senhor, nesse momento, derrame o teu Espírito Santo, os dons que eles já têm desde o batismo, o dom do discernimento, o dom da sabedoria, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo também, Senhor, para que essas pessoas falem palavras acertadas e que o santo anjo da guarda de cada um delas dê força para que elas consigam suportar e combater esse bom combate. Senhor, que este irmão, que esta irmã seja regenerada, que todos os fracassos sejam superados e que ela tenha o desejo da vitória, da vitória no seu nome. Nós rezamos continuamente esta oração, Senhor, pedindo a libertação total e absoluta de todo o vício do alcoolismo. São tantas pessoas que vemos a vitória e queremos contar a tua vitória na vida desta pessoa por quem nós rezamos, Senhor. Amém. Maria Santíssima, passa a frente, junto com São José, e liberta este filho, esta filha, de todo o vício, de todo o vício do alcoolismo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, faça esta oração em forma de campanha, como eu disse no começo do vídeo, e você verá os grandes resultados em nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo, porque muitas pessoas podem passar por isso nos grupos que você participa, e às vezes você nem sabe. compartilhe o vídeo para que chegue no coração da pessoa que precisa rezar por essa intenção. Amém.